Nós somos da Fraternidade, de Ohio. Fomos transferidos para cá, queremos um lugar para ficar. Quem são vocês? Seus novos colegas de quarto. Faz um favorzinho, quinta minhas costas. É que está em jogo hoje. Ele é o artista, entende tudo de pincel. E aí? Murphy. O que? Quem é a Laurie Sorenson? Mas faltou um pedaço aí. É mais para baixo.